O que é isso? O que é isso? Nossa, que nojinho Eu ia fazer isso que aqui A gente é noite Ó, Riva! Vai, Riva! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Marinha! 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 Gente, é pra ir sentando! Já foi! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Calma! Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Música 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 o grande esforço e o invenso sacrifício que vocês têm diante do mundo. Não só agradecer por líderes, mas também por pessoas como amigos, que a gente valoriza muito a amizade com vocês e a gente agradece muito por isso também. Agora eu convido a Raquel, depois dessa homenagem linda, bela, emocionante, que enche os olhos de lágrimas, a fazer um discurso. E eu espero que vocês continuem fazendo isso, sempre, independente de vocês estarem no grupo ou não, que vocês carreguem isso no coração de vocês, porque acho que esse é o nosso objetivo, a gente fala que a gente é uma família e dá pra ver, que a gente se trata como irmãos mesmo, e eu sou muito feliz por conta disso. Eu acho que, tipo, eu sei que são realmente uma família, tipo assim, que eu não vou largar nunca. Obrigado pelo mesmo, pessoal. E aí ok Então, se você não tem nada mais Sua luz, a luz, a luz, a luz, a luz. O que você não tem? Obrigado. 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 Gente, desculpa. Eu não consigo processar várias informações ao mesmo tempo. Não consigo processar. De lado de Ashley. Estou para a послед subtractionais. Tchau, tchau!